Bem-vindos ao Museu Casa de Portinari, localizado na cidade de Brodowski, interior do estado de São Paulo. A oficina de hoje é de como fazer uma pintura de árvores, utilizando apenas tinta guache e as próprias mãos. Basta um pouco de tinta e muita criatividade para que suas mãos sejam transformadas em um instrumento de pintura. Essa oficina estimula experiências artísticas, sensoriais e foi inspirada na beleza e variedade de espécies encontradas nos jardins da casa da família Portinari, aqui em Brodowski. Cândido Portinari retratou a natureza brasileira e a relação com as pessoas em grande parte dos seus quadros. Caminhei pelos montes e nas florestas virgens, respirei fundo a brisa da aurora, olhei as pedras e as palmeiras, o tatu e a seriema. Trecho do poema Viajante Solitário, de Cândido Portinari O primeiro passo para a realização da oficina é forrar bem a mesa com jornal ou qualquer outro papel de forração de sua preferência. O segundo passo para realizar a oficina é a escolha das cores. Na sequência, organize os recipientes com as tintas em cima de uma mesa. O terceiro passo, utilizando as mãos, passe a tinta guache com a cor de sua preferência no braço e nas mãos. Pressione o braço e as mãos contra a folha de papel, pode ser branca, parda, a cor que você quiser. Mantenha pressionada por um tempo. O quarto passo, retirando o braço após alguns segundos, a árvore começará a tomar forma, como se fosse um tronco com seus galhos. O quinto passo, passe a tinta guache com a cor de sua preferência na palma das mãos e pressione na folha mais posicionada no alto do tronco da árvore. Faça o movimento diversas vezes, até formar uma copa da árvore, da forma que você achar melhor. Sexto passo, após limpar as mãos, passe tinta na ponta dos dedos, nas digitais e os pressione na copa da árvore. Repita o movimento quantas vezes achar necessário, ou até a copa da árvore ficar bem volumosa e colorida. Pronto! A sua árvore está pintada e frondosa, utilizando apenas o braço, as mãos e os dedos.